Oi, gente! Tudo bom? Tudo ótimo, meninas? Porque agora a sua segunda-feira virou festa, meu bem-vindão. A gente tava com saudades, né? A gente não se via desde sexta. Você tava com saudades da gente também? Então vamos matar essa saudade com o nosso delicioso café com futebol que vai ficar naquela festa. E hoje a gente vai comentar tudo sobre Jade Picou está enfrentando problemas judiciais e também Patrícia Poeta que tá copiando um quadro do Silvio Santos e falando que é uma grande novidade do encontro dela. Novidade? O nome disso é plástico. Mas não é só isso não, tem mais fofoca, minha gente. A novela Travessia tá indo tão mal que a Globo vai tirar ela do ar antes da hora, minha gente. E pra isso tá até começando aí o quanto antes a nova novela das nove. Mas veja que loucura. A Travessia é a nova novela das nove e já tão fazendo a outra nova novela das nove pra substituir a nova novela das nove que ainda nem ficou velha. É muita fofoca pra pouco café, né? Então aquele conselhão de sempre, aperte bem os cintos porque as emoções serão fortíssimas. Mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi pra você, Belizão. Bom, e hoje é dia das bruxas. Elas estão soltas na lojinha do VirouFest e fizeram uma promoção bem mágica e ótima pra vocês, né? Na compra de um moletom você ganha duas camisetas de presente. É isso mesmo. Compra um moletom e leva duas camisetas na faixa. Mas tem que correr pra aproveitar porque a promoção só vai até amanhã, terça-feira, dia 1º de novembro, às 23h59 da noite. Pois é, minha gente. Pra aproveitar essa promoção da bruxona é muito fácil, Belizão. É só você colocar um moletom e as duas camisetas que você quer no carrinho da lojinha, entendeu? E na hora de pagar você usa o cupom de desconto DUAS CAMISETAS. E pronto, a magia acontece. E você só paga o moletom porque as camisetas vão de presente pra sua casa. Isso mesmo. Aproveita, hein, porque acaba rapidinho. Pra acessar a lojinha é só você apontar o seu telefone pro QR Code que tá aparecendo aqui no canto da tela ou clicar no link que a gente vai deixar na descrição do vídeo pra você, tá bom? Agora sim, bora fofocar! Partiu! E vamos começar com atualizações, não é mesmo? A gente tem contado aqui nos últimos dias, nas últimas semanas aqui no Burou Festa que a cantora Paula Fernandes tá vazando aí que tá sendo cotada pro BBB 23 pra fazer parte do grupo de famosos, do camarote, do BBB do ano que vem, né? Exato. E combinando com isso, ela tem feito certas aparições na programação da Globo, né? Semana passada ela tava em altas horas, por exemplo. E isso sempre é um indício de que essa cotação aí pro BBB tá acontecendo, né? E nesse bolo todo, adivinhem só quem foi no caldeirão deste final de semana? Ela mesmo, minha gente. Paulette Fernandes foi no caldeirão, foi no Sobe o Som do Marcos Mion, né? Aumentando ainda mais essa especulação, que a gente já explicou pra vocês esse negócio, né? Quando a pessoa está sendo cotada para o camarote do BBB, o pessoal da Globo tenta inserir eles e tudo que é programa, assim, principalmente altas horas, caldeirão e domingão. É batata, né? É batata, gente. Isso é real, isso acontece. A gente já estudou o caso. E aí o que acontece? Pra promover a pessoa, porque às vezes a pessoa tá meio esquecida da mídia. Aí entra no BBB sem essa promoção prévia. Aí entra lá na casa e o público fala Ai, mas tá moso que aí, não vi há anos. Eu nem sei quem é esse aí, não sei o quê. E desse jeitinho as pessoas vão ficando quente de novo, entendeu? Sim, vai se familiarizando, né? Exatamente. E Paulette foi só falar que estava sendo ali cotada, que estava negociando com a Globo tentando do BBB 20 e começou a aparecer em tudo. Agora falta só o domingão. Eu não duvido nada que domingo que vem a listeja. Aliás, esse domingo já ela esteja lá. Não duvido, sabe? Gente, olha, sábado passado, altas horas. Esse sábado, caldeirão. Se esse domingo ela for no domingão ou aparecer do nada num encontro, um negócio assim, esquece. É ela no BBB 23. Inclusive ela apareceu no caldeirão, meio que disfarçada até, né? Porque ela foi cantar Xenaya Twain. É verdade. Pra dar uma dissipada assim. Não, não é a Paula Fernandes. Ela é a Paula Fernandes. Você tá interpretando outra cantora. Exatamente. Pra não ficar na cara, né? É truque com a gente. É pra tentar descredibilizar as informações que a gente traz aqui por dentro da cidade. Inclusive eu vi por aí que tem um pessoal falando que talvez a Lecha vá pro BBB do ano que vem também, né? Eu acho que as fontes duvidáveis, assim, né? É porque também Lecha tá todo ano aparecendo na lista, né, gente? Todo santo ano de BBB com camarote, Lecha estava na lista. Que daí casaram, que ela se separou e que às vezes, né, isso pode ter a ver. Vamos, às vezes vai que ela começa a aparecer também, né? Eu acho que vai ser legal. Eu acho que inclusive Lecha é muito mais legal que Paula Fernandes. Ah, de longe. Se vocês tiverem dúvida, Boninho, entre um e outro, olha, fica aqui a dica, vamos de Lecha, porque a Paula tem tudo pra ser uma plantinha linda, entendeu? É verdade, pior que a mesma. Acho que a gente não tá precisando de planta mais no BBB não, hein? Bom, e por falar em coisas de 2023, do ano que vem, né, a novela Travessia tá correndo o risco de sair do ar antes da hora, como a gente falou no início do vídeo, né? Pois é. Segundo o Notícias da TV, nos bastidores de Terra Vermelha, que é a próxima novela das nove, esse é um assunto que tá sendo bem, né, comentado entre o pessoal da produção. Inclusive, Terra Vermelha já tá em pré-produção, né? Já tão vendo quem vai ser o elenco, quem vai fazer cada papel, aquele negócio de ambientalizar. Como é que fala, o que eles falam? O que será? Não tem uma palavra de que os atores se emergem? Laboratório. Laboratório. Laboratório com os atores. Isso, essa palavra, né? E que tem uma coisa no ar que a novela pode ser antecipada a qualquer momento, né? Parece até que as gravações iam começar em fevereiro do ano que vem e eles tão se preparando pra começar em janeiro já, no comecinho de janeiro, né? E isso tudo, né, tem a ver com o desempenho de Travessia na Globo, né? Inclusive, segundo notícias da TV, a audiência de Travessia, ela tá ruim, mas já era esperada por causa do período de eleição, agora vai ter Copa também. Eles não estavam realmente esperando uma grande audiência porque meio que espalha, né? As pessoas acabam se dividindo, não se interessam muito na novela, né? Mas o que eles não esperavam é a repercussão tão negativa da novela até agora. É, então, esse que é o problema, né, gente? Porque assim, a gente sabe que novela sofre mesmo em período de eleição por conta do horário político que passa antes da novela, né? Então aí começou o horário político, as pessoas tendem a ir embora pro Netflix, aqui pro YouTube, desligar a televisão, ler um livro, né? E aí acaba que não tem paciência de esperar a novela começar. Então a audiência realmente é uma coisa que eles... Acho que era isso que eles estavam esperando. Não vai ser tão boa a audiência isso aqui, não. É, no início não vai dar muito certo mesmo. Tanto que eles correram pra terminar Pantanal antes de pegar essa fase que já atrapalha pra caramba a audiência de novela, né? Agora, o que eles estão tendo que lidar também, além da baixa audiência, é essa repercussão negativa pra gente não falar rejeição do público pela novela. Que nem a gente tá falando pra vocês há duas semanas aqui no Virou Faz, o povo não tá gostando de nada, gente. Começou com aquela rejeição com a Jade Picon, que daí quando estreou a novela e teria a chance do público ser surpreendido com uma ótima atuação da Jade, é a primeira vez dela em novela, a gente já imaginava que não fosse ser tão boa e realmente não está sendo. Tá chovendo crítica pra Jade. Mas além disso, e esse é o pior problema de todos, a história da novela tá muito ruim. E aí a galera não tá gostando. Não tá dando bem pra entender, na verdade, né? É. Nossa, gente, o Twitter, gente, na hora que a novela tá passando, tem gente que fala gente, eu não tô entendendo nada. Quem aí também não tá entendendo o que tá acontecendo na novela? Porque simplesmente as histórias tão muito fracas, não tem ira nem beira, não faz sentido nenhum. E isso também faz com que a galera faça desligar a televisão ali com horário político, sem horário político, qualquer coisa. Ah, essa novela chata, tchau. E desliga a televisão. Exatamente. Tem muita coisa ao redor de Travessia que não tá ajudando na audiência, vamos ser sinceros, assim, né? É isso mesmo. E a repercussão também, por sua vez, né? Sim. Bom, mas ainda falando de Travessia, a gente também contou que a novela Todas as Flores era pra estar no lugar passando agora, né? Que foi a novela que era pra entrar no lugar de Pantanal, daí a Globo acabou preferindo colocar lá no Globoplay pra colocar Travessia primeiro, por ser uma novela da Glória Pérez, que teria mais chances de segurar a audiência de Pantanal. A gente contou tudo isso pra vocês, né? Sim. E sobre esse início de Travessia, né? O Notícias da TV vazou que os 18 primeiros capítulos de Travessia foram feitos na correria e que por isso tá com tantos furos, né? Que, segundo eles, a Glória Pérez, ela não tava esperando que Travessia fosse estrear tão rápido, era só pra vir no ano que vem, depois de Todas as Flores, né? E que daí quando a Globo falou, não, vai entrar no ar agora, ela teve que correr, fazer os detalhes, ajustar ali pra gravar, pra ir ao ar. E é que é por isso que as histórias não tão se encaixando tão bem, tem umas coisas mal explicadas, né? É, na verdade, o que agora a gente tem conhecimento, porque é o que já chegou na mídia, né? É exatamente o que a gente tava achando, que a gente já tava comentando com vocês na semana passada, acho que na semana retrasada também, de repente. A gente tava falando, parece que tudo foi feito muito na correria por conta desse lance de Todas as Flores ter saído da programação da Globo pra ficar só na Globo Play e olha, Glória, pelo amor de Deus, traga essa novela o quanto antes aqui. A gente precisa de capítulos pra começar a gravar porque vai entrar no ar antes, não vai ter uma novela de intervalo entre Travessia e Pantanal, vai ser Travessia logo de cara. E aí, acho que Glória não contava com isso. Ela tava folgada, né? Tipo, ah, vou escrever com calma aqui, né? Mas sabe o que eu acho que eles contaram ali com uma coisa de Glória? Porque assim, gente, Glória é uma das principais autoras de novela do país e uma das coisas que mais se fala de Glória é que ela escreve capítulos de novela com muita facilidade. Às vezes, se não fosse uma novela de Glória Pérez, eles jamais teriam feito essa manobra de tirar todas as flores da Globo, deixar só no Globo Play e adiantar a Travessia pra ficar ali logo em seguida do Pantanal. Mas às vezes, por contar que a Glória conseguiria correr com os capítulos, eles fizeram essa loucura. Só que às vezes a Glória não deu qualquer coisa você correr com capítulos de uma novela que já tá andando, que já tá pronta. Agora, você andar com um capítulo de uma novela que ainda não existe de fato, fica difícil. Ah, foi pegar de calças curtas, não é mesmo? Totalmente, gente. Isso só é uma das tantas coisas que estão amaldiçoando a Travessia. Exatamente. Isso é uma das justificativas que eles estão explicando, né? Que é porque a história tem tantos furos e a história da brisa e tudo mais, né? Ainda segundo as informações, a partir de hoje, né, 31 de outubro, a gente vai começar a ver correções na história, né? Que é quando, a partir de hoje, são os capítulos que foram escritos depois que a novela estreou, estreou e a Glória teve o feedback do público nas redes sociais e tudo mais, né? Ela já foi checada. E, inclusive, eles ainda casam isso com esse período de eleições que coincidiu com as três primeiras semanas de Travessia. Que eles não se importaram tanto de fazer uma novela tão boa nessas três primeiras semanas, porque ninguém ia estar vendo. Agora que terminam as eleições, às vezes as pessoas vão se engajar mais com Travessia e elas querem ver um conteúdo melhor, uma novela mais melhor escrita, assim, né? Ah, mas gente, isso daí é história pra boi dormir, porque essas três primeiras semanas de Travessias no ar aí, enquanto tava rolando o horário político, foi o suficiente pra afundar a novela. É que foi, né? Eles não tavam contando com isso. Eles confiaram com o ovo da galinha e se deram mal. Porque o que teve de gente que já desistiu de Travessia e dificilmente vai voltar a assistir agora que, aparentemente, a expectativa é que os capítulos comecem a fazer mais sentido, que a história fique mais rica de detalhes e que as coisas começam a... É, eu não sei não. Eu acho que eles pensaram, ai, não tem problema, vai estar passando horário político, ninguém vai estar ligando pra novela, não sei o que, e se deram mal. Acho que foi fundamental pra galera ou pegar pra criar a novela e acompanhar até o final, ou pra desistir. E muita gente desistiu. É, e é difícil voltar depois que desiste, né? Porque muita coisa mudou na história, nessas três primeiras semanas. Quem assistiu a estreia, né? Cadê a Grazi? A Jade tá namorando, né? Muita coisa mudou, né? E é difícil acompanhar a partir de agora. São três semanas de novela, mas na história já se passou quase três meses. Porque eles adiantaram. Teve um momento que do nada, parecia fim de novela. Dois meses depois, aí você vai ver dois meses do quê? O que aconteceu, o que rolou aqui? Então, tipo, é um momento da novela que as coisas precisam ficar mastigadinhas, precisa ficar tudo explicadinho. Porque é quando você tá apresentando a história e os personagens para o público. Eles pularam um período de dois meses, eles não explicaram direito o que é isso, o que é aquilo, o que tá acontecendo com o Brisa, o que o Ari tá fazendo de merda. Gente, olha, lamentável. Tá uma posição ruim pra eles, né? Tá, tá sim. E vamos ver se essas alterações vão ser suficientes pra evitar esse corte antecipado de travessia, pra sair do ar antes da hora, pra entrar na Terra Vermelha, né? Exatamente. E por falar em Terra Vermelha, que vem em seguida, nova novela das nove, depois da nova novela das nove travessia, né? A gente contou pra vocês um tempo atrás sobre a troca da protagonista, né? Que até então, o Valsir tinha escrito pra ser a Agatha Moreira. Inclusive, ele ama a Agatha Moreira. Todas as produções dele tem a Agatha Moreira, ultimamente, né? E daí ela ia ser protagonista, mas a Globo pediu pra ele trocar e escrever uma protagonista negra, pra trazer mais representatividade e tudo mais. E ele colocou a Agatha Moreira como a antagonista da protagonista, né? Colocou a Agatha Moreira como uma vilã da história, né? E aí, sobre esse rolo todo, a colonista Carla Bittencourt vazou mais detalhes dessa nova personagem da Agatha Moreira. E a gente vai aqui contar pra vocês pra ver se lembra alguém, porque, né? É, o Valsir adora dar uma copiada, né, gente? Então, né? A Agatha vai ser a agrônoma Petra, que vai ser filha de Irene, que vai ser interpretada pela Gloria Pires, e meia-irmã de Caio, que vai ser o Cauã Raymond. Já tá uma família aí pra Terra Vermelha, né? Sim. No decorrer da novela, Petra vai se mostrar uma mulher instável e capaz de cometer maldades por pura inveja e insegurança. A jovem se envolverá com o Luigi, que ainda não tem o ator definido, que é um italiano que ela conheceu pelas redes sociais e que se passará por um milionário. Vai até chegar a casar com a Petra, né? Após uma tragédia causada pelo Caio, Petra tomará a área de uma vingança incorrigível e tirará tudo que Caio tem, até mesmo a sua herança. Olha, gente. Então, Petra, na verdade, é uma trambiqueira. Mas como vocês puderam perceber, gente, é esse papel de Agatha Moreira como Petra, na verdade, é o que a Agatha sempre faz na novela do Valsir com a Rádio. É o Valsir copiando o Valsir agora. Porque, gente, praticamente o Petra vai fazer as coisas que Josiane fez em A Dona do Pedaço. Quem era Josiane em A Dona do Pedaço? A Agatha Moreira, que também já tinha sido a Giovanna de verdade e sequência, já tinha feito umas coisas parecidas. E também era trambiqueira, fazia tudo por dinheiro, né? É, gente, é tudo um trambique. É tudo a mesma coisa, a mesma história. Gente, o Valsir tá sem criatividade, eu tô achando. Porque ou ele copia a história dele mesmo, ou ele vai lá e copia a história dos outros, novela dos outros, história da vida real dos outros sem pedir autorização. Inclusive, nessa quarta-feira, dia 2 de novembro, a gente vai entregar pra vocês um virou faça todo especial, denunciando todas as cópias, os plágios de Valsir Carrasco que ele já fez, copiando vida real, novela de amigo dele, pra fazer novela nova e vender pra Globo. E aí, quem é processada é a Globo, quem tem que pagar indenizações milionárias é a Globo, que não curte nada. Mas se você já tá curtindo a fofoca, não esquece de clicar no like, clica no dedão que tá pra cima pra gente poder continuar com o bochiche feliz e contente. Obrigado! Bom, e por falar em novelas do futuro da Globo, eles já se animaram tanto com o sucesso e a boa recepção de todas as flores que já tem até uma outra novela pra entrar no ar depois lá no Globoplay. Essa nova novela vai se chamar Guerreiros do Sol e vai ser ambientada nos anos 1920 e 1930 no universo do cangaço. A princípio, essa história era pra ser uma série, mas vai ser modificada pra ganhar ares de novela. E ela vai ser lançada só em 2024. Isso porque ano que vem tem mais uma temporada, o final de Todas as Flores, né? E mais umas outras séries deles adiaram pra dois anos, né? Ai, gente, mas olha o perigo. Se animaram com Todas as Flores, que é uma novela com cara de novela, como há muito tempo a gente não viu uma novela com cara de novela, né? Que tem a vilã, que tem as coisas tudo. Aí agora eles vão pegar e fazer uma outra novela que era pra ser uma série, e tava de bom tamanho assim, ia ser legal. Mas eles se transformaram numa novela por serem entusiasmados. Só que o negócio é épico, né? Um negócio bem alternativão, que não tem cara dessas novelas, como Todas as Flores tem, que dão certo de todo jeito. Que é super moderna, assim, contemporâneo, vamos dizer. Gente, se novela épica desse certo, não ficava só às seis horas da tarde na programação. É assim, novela épica não agrada todo mundo. Novela épica é um negócio assim que... Às vezes, quem assiste novela épica nem assiste streaming. Essa que é a verdade. Será que a galera que tá assistindo streaming e tá maratonando aí semanalmente Todas as Flores vai querer também pegar uma novela de 1920 pra assistir com essa mesma empolgação? Não é tão difícil de pensar nisso. A Globo se emocionou muito, vamos dizer assim, né? Exatamente. Eu acho que eles se decepcionaram tanto com o Travessia, que daí a boa recepção de Todas as Flores foi uma... Fala, um comparativo tão grande, né? Que eles se animaram muito em fazer novela pro streaming, né? Exatamente, mas mostra como eles estão com o dedo podre, né? Porque eles apostaram tudo em Travessia que o povo tá odiando. E esconderam dentro do Globoplay o Todas as Flores como conteúdo exclusivo da plataforma Globoplay. E a galera tá amando o Todas as Flores, né? E aí, por conta do sucesso de Todas as Flores, ah, vamos fazer mais uma novela pro Globoplay, então. Mas daí você vai ver a novela, ao invés de ser uma novela mais ou menos parecida com essa cara de novelão das oito dos anos 90, não, eles vão fazer uma novela de 1920. Exatamente. Entendeu? Gente. Ai, bom. E por falar em Todas as Flores, a gente comentou bastante nos últimos dias também sobre a personagem da Regina Cazé em Todas as Flores, que é a vilã, né? Que é uma coisa totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ver a Regina Cazé fazer e ela mesma fazer, né? E nesse final de semana, a Regina Cazé deu entrevista pra Revista Quem e disse que a Zoé, que é a vilã que ela tá fazendo, né? É o papel mais difícil da carreira dela. Olha, gente, eu não sei se eu concordo com a Regina de novo, entendeu? Porque, gente, logo na estreia de Todas as Flores, a gente vê ali uma Regina diferentona do que a gente tá acostumado a ver, né? Porque ela tá de peruca, aquele zunhão lá de Zé do Caixão dela e tudo. Mas em cinco minutos, ela já tinha matado um cara com uma almofadinha laranja. Entendeu? Aí ela disse que essa até tinha sido a cena, né? Mais difícil que ela já gravou na vida dela toda. Mas eu senti que a moça tava tão à vontade pra ter que passar a cenata. Né? Botando pra fora alguma coisa, né? Gente, ela ali morre, desgraçada, com a almofada na cara do homem e tava de boa, entendeu? É que às vezes foi difícil pra sair do costume, sabe? Sair da zona de conforto. Às vezes ela tem que fazer a cara de má da vila. Não! Vai nessa! Ela começa a sair do personagem. Pode ser. Porque amor de mãe, ela era aquela mãe sofrida, né? Ela era aquela... Ela é uma coitada, amor de mãe. A gente só viu o sofrimento de Regina Casal. Aí agora, de repente, ela é rica, bem decidida e assassina, maléfica, né? E aí ela precisa estar toda hora... Eu acho que esse negócio de ter que sustentar essa maldade é que deve estar cansando ela, mas ela está mandando muito bem. É, pode estar muito difícil, mas que tá funcionando, tá funcionando, tá ótimo, né? Sim, sim. Bom, mas que nem a gente falou, às vezes a Regina não tá acostumada, tá mais habituada a fazer personagens mais sofridos, né? Por falar em sofrimento, o Encontro com Patrícia Poeta terá novidades pra 2023 e uma delas é que o programa vai ter um quadro pra realizar sonhos dos telespectadores. Meu Deus, não tem nada a ver com o que a Patrícia faz hoje em dia no Encontro, né, gente? Porque hoje em dia, o Encontro com Patrícia Poeta, a gente tá já falando isso pra vocês um tempão. Tá mais parecido com Cidade de Alerta do que era o Encontro, antigamente, quando era da Fátima Bernays. Porque, gente, Patrícia Poeta, ela começa o programa ali no meio da plateia, bom dia, Brasil, não sei o que. Que abraço a todo mundo. Abraço a todo mundo. Daí, do nada, ela fecha a cara e fala, mas agora a gente vai ter que falar sério, a gente vai ter que falar de uma escolinha que explodiu com crianças dentro, de um prédio que caiu sobre senhorinhas idosas, de pessoas que ficaram presas no elevador e morreram sufocadas. É sempre uma desgraceira, só notícia sangrenta, não sei o quê. Tanto é que, por isso, que o Encontro com Patrícia Poeta tá dando tanta audiência. Isso ficou comprovado na última quinta-feira, gente. Quando a Patrícia recebeu pela primeira vez no encontro, a Fátima Bernays como convidante. Só que nesse dia, por estar ali com a presença de Fátima Bernays no palco, e Fátima tinha ido ali pra divulgar o The Voice, né, que é o novo programa dela, isso era uma entrevistinha boba, uma coisa divertida, mais uma fofoquinha de cumave, com o pessoal cantando ali, né, pra fazer um estilo de The Voicezinho. E o que eles tiveram? A pior audiência de uma quinta-feira de todos os tempos de Encontro com Patrícia Poeta. Foram seis pontos de média apenas, gente, entendeu? Porque ela parou de falar de desgraceira de notícia sangrenta pra entrevistar uma velha amiga. Agora você acha que esse negócio de realizar as folhas do telespectador vai dar audiência? É que ela pega a audiência do jornal que vem antes. Jornal é jornal, tem notícias, notícias ruins também, né? Às vezes quem tá assistindo fica. Daí, dessa vez, na segunda-feira, eles foram ficar com a Patrícia encontrar a Patrícia pra ver mais notícias ruins, daí tava a Fátima rindo. Trazendo, ah, eu estou com um novo programa, eu estou tão feliz, olha como essas pessoas cantam bem, que maravilha, quanto talento. Aí ninguém quis ver. Ninguém quis assistir. Exatamente. E daí eles tão aí pensando em insistir nisso, em felicidade, né, pra ano que vem em um quadro, né? Exatamente. Inclusive, as informações que a gente vai passar são do Notícias da TV, né, que eles tiveram acesso ao plano comercial do Encontro pro ano que vem, né? E esse quadro de realizar sonhos se chamará Desejo Meu. Parece novela mexicana da SVT, né? Parece. Em Desejo Meu, Patrícia ajudará duas pessoas a realizarem sonhos, né? E uma delas pode ser uma pessoa famosa, por acaso, assim, né? Vai ser duas pessoas por episódio. E o legal disso é que não vai ser um sonho material, né? Ela não vai fazer o Luciano Huck sair dentro do carro, apartamento, casa e tudo mais, né? Na verdade, vai ser um sonho que pode ser um reencontro com alguém que você não vê há muito tempo, um abraço, uma carta que não chegou, a história de uma fotografia, é o que tá escrito no plano comercial, né? E o legal é que a pessoa decisiva pra realização desse sonho vai estar na plateia. Então, às vezes, pode ser que seja uma surpresa pra alguém da plateia do Encontro nesse dia, né? Olha, gente, eu acho que, na verdade, a gente tem aqui um problema seríssimo de plágio. Gente, isso não é inédito, sabe? Agora a Patrícia tá vindo falando, ai, pra 2023 a gente vai ter uma grande novidade no Encontro, que é o quadro Desejo Meu. Mas, na verdade, isso aí, gente, a gente já assistiu nos anos 80 e nos anos 90, no SBT, com o Silvio Santos, que era a Porta da Esperança, né, gente? Que era praticamente a mesma coisa. Embora a Porta da Esperança também, às vezes, presenteasse o telespectador com alguma coisa material, né, como carro e máquina de estampar fralda e essas coisas. Mas muitos episódios de Porta da Esperança, quando a porta abria, só tinha ali um parente que a pessoa não via há mais de 20 anos. Tinha ali um famoso que a pessoa queria muito conhecer. Inclusive, eu não consigo esquecer o dia que a menina pediu pra conhecer a Gretchen. Enquanto a Gretchen saiu da Porta da Esperança, ela ficou fazendo cara de não era bem isso que eu imaginava que fosse, entendeu? E era mais ou menos essa pegada. Agora, a única coisa que a Patrícia tá fazendo de diferente pro novo quadro dela não ser o Porta da Esperança do Silvio Santos totalmente copiado, é que em vez de abrir a porta, a surpresa vai estar na plateia já, a gente esperando. Tipo, a pessoa que não via há 20 anos. A pessoa já esqueceu a fisionomia, a gente não sabe quem é. Aí, de repente, a pessoa vai falar Ah, eu não vejo a 20 anos, uma vez que encontrei, foi nessa reveteria ali da esquina, não sei o quê, depois nunca mais vi. Ah, então agora olha ali pra plateia. É a pessoa que você não via há 20 anos, tá ali. Então, é só trocou a porta por um assento de plateia. Exatamente, né? Seria como se a gente fosse lá, né, na plateia e o sonho era conhecer a Fernanda Gentil. E a Fernanda Gentil já tá no palco, né? A gente já tá vendo a Fernanda Gentil, né? Exatamente. Não vai ter graças. Não vai ter. E outra coisa também, que eu vou aqui arrematar essa fofoca. Além de ser um plágio de Porta da Esperança, que não vai dar certo porque tá bagunçado. Tinha que ter uma porta, tinha que ter esperança e carisma. Mas também tem uma coisa aqui, que na verdade, eles criaram esse quadro, claramente, vai dar uma limpada na imagem da Patrícia. Pode muito ser, né? Porque Patrícia, depois desses quatro, quase cinco meses de encontro, teve aqui todas aquelas picuinhas, aquelas polêmicas de bastidor que ficava vazando. Dela com o Manuel, que não estavam se dando bem, que não sei o quê. Desse monte de notícia sangrenta, não sei o quê. Ela meio que ficou com cara de gente que dá notícia ruim, de vilã, né? E eu acho que a Globo não quer isso. Uma pessoa que fala bom dia, Brasil. Seja bem-vinda ao meu encontro com você. Exatamente. Acho que eles querem dar uma limpada na barra e não existe uma coisa melhor na TV brasileira, principalmente na TV Globo, do que limpar a imagem de um artista fazendo ele fazer caridade. Exatamente. Foi a mesma coisa que eles fizeram com o Luciano Huck quando eles tiveram que fazer aquela transição do Luciano Huck, que fazia o caldeirão do Huck ali, as primeiras temporadas, era um programa de adolescente, com um monte de mulher seminua dançando no palco, com uns quadros de pegação, né? Aqueles quadros dele, que eram tipo de várias coisas, tudo quadros de relacionamento. E depois do nada, o Luciano Huck estava falando com toda a família. Ele não podia mais fazer aquilo, ele tinha que agradar a família. Pra ele ficar com cara de bom moço, ele começou a dar casa, carro, reforma, e presentear todo brasileiro que era no programa dele. Exatamente. Então às vezes é a mesma estratégia que eles estão fazendo com o Patrícia agora, pra Patrícia ficar com mais carinha de boazinho. Dá a gente se identificar um pouquinho mais com ela, assim, né? Exatamente, exatamente. Outra coisa boa pra anotar aí, que o Boninho, ele tem um dedo no encontro, né? Não é uma atração dele, mas ele participa, de certa maneira, nas decisões. Tá no núcleo do Boninho lá da Globo, né? É, de referimento. E se você falou aí, né, que é uma cópia do Silvio Santos, do Porto da Esperança, né? A gente já vê aí qual que foi o dedinho dele nesse quadro, não é? Porque o Boninho adora copiar mais coisas do SBT, né, gente? Ele ama copiar as coisas do SBT. É, e mais uma coisinha, né? Bom, pra arrematar, segundo as informações, desejo meu extrair em janeiro, e vai ser semanal. Um dia, um encontro só por semana, né? O único, porém, pra esse projeto sair do papel, é que ele precisa de um patrocínio exclusivo pro quadro. É, mas aí nós temos outro problema, né? Porque o próprio encontro passou quase três meses, acho, quase quatro meses, sei lá, sem patrocínio pro programa. Quando começava o programa, um encontro com Patrícia Poeta, um oferecimento, não tem ninguém ainda. Aí depois apareceu aquela vitamina C lá, que tá patrocinando o programa, né? Agora a gente vai precisar de um outro patrocinador para o Porta da Esperança da Patrícia Poeta, que é esse desejo meu aí. Será que alguma marca vai querer vincular? Né? É o problema. Porque deve custar caro pra caçamba. Oh, com certeza. Acho que é um quadro que vai custar muito caro pra conseguir ser executado, né? Sim. Mas enfim, gente, essa não é toda a baixaria. A baixaria desce muito mais essa ladeira, mas antes de continuar com a fofoca, eu quero falar com você que tá assistindo a gente falar a primeira vez. Agora que a gente se encontrou nessa fofoca boa, a gente não pode mais se perder na internet. Já mais. Então já clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se se você estiver assistindo a gente pelo YouTube. Se estiver vendo pelo Facebook, é só clicar aqui em cima no botãozinho de seguir. Em qualquer um dos dois aplicativos, não esquece de acionar o sininho, porque aí toda vez que a gente entrar na hora aqui de segunda a sexta-feira às 18 horas, seu celular vai receber uma notificação maravilhosa. Daí é só pra você pegar o seu cafezinho, acomodar o popozão, clicar e se divertir. Agora sim, bora continuar com o buchicho? Partiu. Bom, e por falar em dinheiro, a menininha Jade Picom tá com problemas judiciais envolvendo grana. Segundo os colonistas Gabriel Vacker e Lila Serda, Jade Picom está processando um ex-sócio, o empresário Felipe Dutra, acusando ele de não cumprir os seus acordos de pagamento e se recusar a abrir mão da porcentagem que ele tem da empresa da Jade. O acordo, por cima, era o seguinte, né? A Jade deu 1% da empresa Jade Jade, que é aquela marca de roupas que a Jade tem, né? Pro Dutra tocar a marca de roupas, tocar a empresa durante 15 meses em troca, ele podia ficar com parte dos recebimentos e tudo mais, né? No final desses 15 meses, ele teria que devolver esse 1% pra Jade. O problema é que ele se recusou a fazer isso, além de começar a pedir, a incluir despesas incoerentes pra Jade pagar, né? Parece que ele chegou a pedir 180 mil reais pra Jade, dizendo que era complemento de gastos, mas daí a Jade foi ver, esse dinheiro não foi pra empresa, ele acabou desviando pra outro lugar. Caraca, mas o negócio é sério mesmo, hein, gente? O menininho está numa encrascada. Porque o negócio, pelo que eu entendi, eu não sou muito bom nisso, mas pelo que eu entendi é o seguinte, Jade pegou 1% do faturamento da empresa dela e passou pra esse tal de Dutra aí, pra ele ficar durante esses 15 meses que tem num contrato, né? Tomando conta da empresa pra ela, né? Ele se tornou sócio da empresa, só que com 1%. 1%. Sim. Aí a gente, primeiro, a gente pode pensar, né? Pô, 15 meses existe esse contrato, então ele sabia exatamente quando ele entrava, exatamente quando ele saía. Se a parceria tivesse sido boa, a Jade podia ali renovar esse contrato por mais tempo, até aumentando ou não essa porcentagem que é bem pequenininha, né, gente? Que vamos combinar que 1% do faturamento de uma empresa que vende roupa pelo Instagram, às vezes, dependendo do faturamento que a empresa da Jade tiver no mês, sei lá, se ela tiver um mês ruim, esse cara não tira um salário mínimo. Fica pouquinho, né? Fica bem pouquinho. E aí, no final desses 15 meses de contrato, ele deixava de fazer essas atividades, obviamente, também deixava de receber esse 1% do faturamento da empresa da Jade. Exatamente. Ok. Só que daí, no meio disso tudo, ele começou a fazer uma estrapalhada e começou a pedir até dinheiro a mais pra complementar nos gastos. Que nem se disse, ele pediu 180 mil reais pra pagar umas despesinhas que teve a mais. Mas 180 mil reais pra umas despesinhas a mais? O que ele fez? Então, menino... Pra onde ele foi com esse dinheiro? É muita coisa, né? Pois é, começa a ficar um gosto ruim na história, não é mesmo? Além disso, a Jade também acusa o tal Dudu, que é empresário, de má fé e alega que ele quis ganhar dinheiro às custas dela durante a melhor fase da carreira dela, entre março de 2021 e junho desse ano, que teve aí o BBB, ela participou do Big Brother, com certeza isso foi uma grande vitrine pra marca de roupas dela, com certeza, obviamente, né? Sim. Segundo as informações, a briga judicial começou em agosto desse ano, agora há pouco, né? Quando a Jade já estava gravando o Travessia, né? Dutra nega as acusações e afirma que cumpriu com tudo que foi acordado. E o caso não tem previsão de julgamento ainda também. Mas, gente, tá complicado esse negócio aí, né? Porque, assim, ele negar essas acusações e tal é parte da defesa dele e tudo mais. Mas por que a Jade ia entrar com o processo e a gente checou aqui, ela mantém prints de e-mails que ela trocou com esse cara, prints de conversa que tem, né? Então, quer dizer, às vezes ela entrou nisso porque ela tem como provar que as coisas saíram do controle, né? Como, por exemplo, ele não querer deixar o cargo, que é um cargo de sócio com 1%, mas não deixa de ser alguém ali que faz parte da empresa. É complicado. E também de estar torrando dinheiro que nem esses 180 mil reais que a gente mencionou aí, né? Exatamente. Então, a gente sabe que esse é o começo de uma novela até mais interessante que da Vessia. E estrelando já, tipo, com... Será que em algum momento ela confrontou ele e ficou com a perninha cruzada discutindo com ele? Tipo, quando ela brigou com o pai dela na novela? Às vezes pode ser. Às vezes é uma mania dela. Às vezes é um álbum de sempre. É, minha gente, mas eu acho que esse daí ainda a gente vai ficar sabendo uma da render muito por uma manga essa treta judicial da menininha. Nossa, complicado. Mas, ó, conta pra gente o que você achou das fofocas de hoje e sobre esse problema judicial da Jade. Qual foi a sua impressão a respeito dessas acusações que a Jade fez sobre esse ex-sócio minoritário dela aí? Conta pra gente. E você também achou que o novo quadro do Encontro com a Patrícia Poeta é bem parecido com alguma coisa que o Silvio Santos já fazia? Será? Comenta aí o que você acha quando você for fazer o seu comentário. Não esqueça de usar a hashtag plateia da esperança e a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai marcar o seu comentário com o rio do passado. Exatamente. E agora você pode aproveitar e fazer uma maratona virou festa com mais vídeos e fofocas por aqui também. Exatamente. Não vai embora agora não. Já vai pro próximo vídeo porque a gente já tá lá te esperando com mais fofoca e essa energia boa que só tem aqui no Virou Festo. Isso mesmo. Um beijão que até o próximo vídeo e tchau, tchau.